Saúdo a todos que estão comigo no canal e o Deus eterno reine sobre nós. Irmãos, meu nome é Genésio, nosso canal Gênesis a Voz. Nosso canal aborda temas da doutrina da Congregação Cristã no Brasil e outros temas em gerais. Gostaria aqui hoje, meus irmãos, de fazer um convite a vocês da parte do nosso irmão presidente da Congregação Cristã no Ministério do Paraná, de Pinhais. Então, eles vão realizar, nos dias 12, 13 e 14 de novembro, as reuniões gerais do Ministério. E nessas reuniões vão tratar de assuntos referentes à obra de Deus, referente à evolução da Igreja. Então, irmãos, o nosso irmão convida. Quem quiser conhecer a Igreja, quem quiser participar junto com os irmãos, vocês estão convidados a se deslocarem até a cidade de Pinhais, em Curitiba, região de Curitiba, nos dias 12, 13 e 14, quando serão realizadas as reuniões ministeriais. Bom, nos dias 12 e 13, será só para os irmãos do Ministério da Congregação do Paraná, nos dias 12 e 13. No dia 14, aqueles que forem, para conhecer a obra, poderão participar juntos com todos os irmãos. Então, 12 e 13 vai ser só para o Ministério. E 14 vai ser uma reunião geral para toda a Irmandade que quiser. Você que já ouviu falar da Congregação do Ministério do Paraná, você que é da região, você que é de outra denominação, ou mesmo da Congregação que está no Brasil, que você está parado ou foi excluído. Então, irmãos, desloque-se até a cidade de Pinhais, dias 12, 13 e 14 de novembro, e participe juntamente com os irmãos da reunião geral ministerial do ano de 2021. Ok? É isso aí. Que o Deus eterno reine sobre nós. Deus seja louvado. Amém.